O problema do Carlos sempre foi a frustração de não conseguir ser músico. Ele é estudioso, né? Ele é. Eu gosto muito dele, sabia? Eu também. Ah, vem cá. Você sabia que tem dois dias pra empresa do Silvio fechar? Fechar. Exatamente. Mas não comenta com ninguém, tá? Senão isso aí vai dar problema pra mim. Como é que você soube? Então, eu ouvi um papo da Lourdes guarda linda no telefone. Eu não queria ter ouvido, aconteceu, tá? Aconteceu, linda, Ana. Enfim, você pode me ajudar a descobrir quem que arrombou o cofre? Eu sei que você sabe. Eu sei de novo. Pera aí. Alô? Oi. Tudo bem? Não faz isso. O que você quer com a minha família? Dá essência. Não, eu não gosto de você mesmo. Não tem motivo, eu só não gosto, tá bom assim? Tchau. Para, você enlouqueceu. Olha aqui, se eu souber que você anda se encontrando com ele, eu não respondo por mim. Você não manda em mim. Você não manda em mim. Eu faço isso. Eu sei. Eu souber... Eu sei. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma